Olá pessoal! Hoje trago pra gente mais uma receitinha simples e fácil. Trago uma receitinha de comida de boteco. Um caldinho de giló pessoal que é super diferente, mas é super delicioso. Pessoal, garanto que vocês vão se surpreender com essa receita, porque ela é diferente, mas é super saborosa. Vou deixar os ingredientes listados aqui embaixo na descrição do vídeo, pra ficar fácil pra todo mundo, porque eu garanto que vocês vão querer fazer essa receita. Vamos embora pra receita! Pra começar, eu trouxe pra essa panela mais ou menos 1 kg de giló, já descascado. Coloquei água até cobrir e vou deixar cozinhar. Enquanto o giló cozinha, eu vou fazer dois processos aqui. Primeiro, eu trouxe numa frigideira aqui, ainda com o fogo desligado, uns dentes de alho, aí fica a gosto. E vou colocar aqui um pouco de azeite. Eu vou ligar o fogo, deixar em fogo baixo e vou dourar esse alho. Eu não vou deixar queimar pra não amargar. Vou fazer aqui um azeite com alho dourado. Aí, quando esse alho estiver dourado, no ponto que eu quiser, no ponto de preferência de cada um, é só reservar. Aqui o nosso alho tá pronto, não precisa ser mais do que isso. É só reservar, porque isso aqui vai no final do preparo. Eu aproveito a frigideira que eu usei pra fazer o alho e frito aqui algumas fatias de bacon que eu vou precisar também no final do preparo. Enquanto os nossos ingredientes cozinham, se você tá gostando da receita, dá um joinha no vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, pra receita não ficar parada aqui no canal. Se você é novo aqui, eu sou o Tião Coimbra, esse aqui é o canal Tião Coimbra. Aproveita, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque aí você não vai perder nenhuma das nossas novidades. Aqui, com o geló já bastante cozido, ele já tá macio, a gente pode perceber, eu vou esperar esfriar um pouco e vou bater no liquidificador com um pouco dessa água aqui. Aí, pra fazer o caldo, eu já tenho nessa panela aqui um pouco de banha derretida, você pode usar a gordura de sua preferência. Vou refogar aqui um pouco de alho e vou deixar dourar. Aqui, eu já vou refogar a cebola, talos de coentro e tempero caseiro. Lembrando que o tempero caseiro contém sal e ele que vai salgar o preparo. Agora eu aguardo esses temperos darem uma boa refogada. Só lembrando, pessoal, que nesse caldinho também você pode acrescentar uma linguiça, uma linguiça calabresa, uma linguiça toscana, isso aí fica a critério de cada um. Eu, no caso, estou utilizando somente o bacon na finalização. Mas isso fica ao gosto e a critério de cada um. Com a cebola bem douradinha aqui, eu gosto que ela fique bem dourada, eu vou acrescentar agora o giló que eu bati no liquidificador. Aqui, agora, eu vou mexer. E vou aguardar esse caldo encorpar conforme a minha preferência, conforme o gosto de cada um. Como o próprio nome já diz, é caldinho de giló. Então, eu prefiro que ele fique nessa textura aqui. Se vocês quiserem ele mais encorpado, é só deixar ferver mais ou bater com menos água no liquidificador. Para finalizar, vou acrescentar um pouco de cebolinha verde e coentro. Lembrando que todos os temperos, é claro, são opcionais. Então, com o prato finalizado, vou montar para a gente aqui. Então, eu vou acrescentar um pouco de cebolinha verde. Pessoal, ficou pronto aqui o nosso caldinho de giló. Eu já acrescentei aqui o bacon e o alho tostadinho e vou provar junto com vocês aqui. É claro que eu já provei, pessoal. Esse caldo de giló, ele é fantástico, ele é surpreendente. Vamos provar aqui, então. Hum! Hum! Gente, não fica amargo. Fica um gostinho de giló lá no fundo. É surpreendente, é super diferente. Mais um pouquinho. Pessoal, se vocês gostam de uma comidinha diferente, gostam de um caldinho, recomendam que façam, porque esse caldo é espetacular. Ele não fica amargo, fica um saborzinho muito suave do giló. Ele é surpreendente. Recomendo mesmo que façam em casa. Pessoal, essa receita é mesmo surpreendente, não é? Eu mesmo me surpreendi com ela. Gente, fica um caldinho delicioso, fica um caldinho maravilhoso, ideal para um telegosto de boteco. Pessoal, finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até a próxima.